Solange, olha que honra! A honra é minha! Que honra! Aguardem sucesso, viu minha gente? Se meu copo falasse... Ia dizer, beba com demoração! Participação da senhora! Uhul! Pois minha gente, aguardem o sucesso! Como é o nome da canção? Se meu copo falasse... Beba com demoração! Beba com demoração! Rapaz, pense numa música, uma sofrência! Siga um Léo aí, viu? Obrigado! Ó o menino! Só muito obrigado pelo carrinho, viu?